Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo no Instagram e no Facebook do Ateliê Gatos e Fuxicos. Boa noite, pessoal! Eu sou a Luciana Moral, do Ateliê Gatos e Fuxicos, quem não conhece, né? E sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos fazer uma live da Ginger, da Ginger Vick. E eu tô tentando localizar aqui pra eu acompanhar a live também, junto, pra ver os comentários e ver o que que... Coloca ela bem aqui na frente pra eu mostrar os detalhes pra elas, mãe. Ah, ela tem uma bebê, né? Deixa eu tirar a bebê dela aqui, porque eu amarro a bebê pra não perder, né? Ela fica passeando... Olha que linda, ela fica em pezinho. Daí, deixa eu virar. Eu nunca localizei a live aqui ainda. Deixa eu localizar a localizinha. Daí, peraí, 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 gente! Presta atenção! Aí, ó! E aí que eu quero mostrar ela aqui atrás, cara. Olha que lindo o vestidinho dela. Ó, ó o detalhe da cabeça, né? Essa cabeça, ela é embutida, né? Então, essa Ginger, a gente já tem o projeto dela, está à venda, tá bom? É, inclusive, a gente colocou na promoção, tá? Quem quiser adquirir, está na promoção. E daí eu fiz alguns kits dela também, tá? Camila, eu tô vendo que eu tô... Gente, eu tô tão branca, mas tão branca! Um calor que tá aqui, vocês não tem ideia. No Instagram não tá tanto, no Facebook que tá. Gente, aparece um fantasma, a Camila do céu! Tem que tomar um bronzezinho. No Instagram não tá, não. Bom, pessoal, então... Gente, eu acho que eu preciso tomar mais sol. Eu não posso tomar sol. Não. Melhor ficar branquena desse jeito. Só faz mal pra pele. Tá louca, gente! Vamos ver quem que tá aqui com a gente. Que branca! Estão falando que o áudio tá chiando. Pra vocês tá chiando aí também, gente? Eita! Na onde? Tá chiando? Fala aí pra gente. Ah, será que não é o ventilador que vocês estão escutando? O ventilador? Porque, olha, a situação tá brava. Eu acho que a maioria do Brasil quase todo tá nesse calor, né, gente? Nós estamos passando um calorão que fazia tempo que a gente não via isso. Ó, então é o seguinte. Essa ginger, já tem um tempinho que eu coloquei lá no Instagram. Esses tempos atrás eu coloquei só a foto da filhinha. Choveu de mensagem querendo comprar o projeto da filhinha. Então, a filhinha... Eu tiro uma foto assim, ó. Essa filhinha, ela tem a mãe. Então, o projeto está as duas. Com essa filhinha, você pode fazer uma infinidade de coisas. Olha o tamanzinho que ela é. Você pode pôr cabelinho nela. Põe ela mais pertinho. Ela pode ser uma bonequinha. Aqui nós fizemos como uma ginger, que é uma bonequinha biscoito. Mas você pode pôr cabelinho nela, você pode fazer uma menininha, um menininho, né? Brincar, né? Então, fazer anjinhos, né? Quem gosta de fazer anjinhos, lembrancinhas. Então, só a filhinha já é linda. Daí, no projeto, vem a filhinha e vem a mãe, né? Então, tá aí. Pediram muito a filha, né? Porque não sabiam que a filhinha tinha mãe, né? Porque eu tirei uma foto assim, né? Eu estava pintando algumas carinhas, tudo. Então, eu fiz uns kits, eu vendi. Daí, agora, essa semana, eu coloquei mais uns kits no site. Não tem muito, tá, gente? Eu coloquei só um pouquinho, que eu não me dou conta de fazer. São pouquíssimos kits. E o que tem no kit, mãe? Ah, então. Tem toda a roupinha, toda costurada, do jeito que está aqui. Vai o corpinho costurado, tá? A perninha de listras, ó. Vai costurado, vai a calçola dela, vai o saiote, o sapatinho, vai os MDFs que a gente vai usar. E todos os apetrechinhos aqui, que é os lacinhos, o cianinha, esse daqui para fazer a florzinha, né? Então, nós vamos fazer aqui, tá bom? A gente vai montar. Eu não vou costurar com vocês, porque a maioria já sabe como que costura corpo de bumé, né? O segredinho das listras aí, na outra live que a gente fez com perninha de listrado, eu já ensinei que a lista tem que bater, né? Para ficar bonitinha, a lista tem que... Então, o corpinho vai tudo assim, ó, costuradinho. Então, nós vamos montar ela com você. Tanto você vai conseguir fazer pelo projeto ou pelo kit, né? Quem é iniciante e quiser comprar o kit, a carinha já vai assim, ó, pintadinha para você. E a filhinha vai assim também. Ela vai cheinha do jeito que está aqui e com a carinha pintada, tá bom? Então, iniciante, acompanhando a minha aula, vai conseguir montar também, tá bom? E são pouquíssimos kits. Deixa eu até mostrar para as meninas aqui no site. Eu vou mostrar primeiro aqui no Instagram. Ó, R$200,00 o kit, gente. O kit já costurado com rostinho. É, já tem o projeto. Dentro do kit vai o projeto. Se você quiser fazer outras, né? Você vai montar a tua aí com a carinha, tudo com a menininha, né? Tudo pintadinha. Mas com o projeto você vai poder fazer outras, né? E daí tem o projeto também, a venda por R$29,90 e o kit. Ele vai impresso, tá? Ele vai impresso dentro do kit. Quando você receber na sua casa, o projeto está dentro do kit, tá? Então, vamos começar, né, Carla? Bora. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Vamos ver quem que está aqui com a gente hoje. Por favor, pessoal, se vocês puderem compartilhar para a gente, né? No modo público. A Mônica Della Torre, como sempre, nos ajudando muito, compartilhando aqui no Facebook. Muito obrigada, Mônica. Boa noite, Elisane Moraes, Elvira Silveira. Sim, Vera, tem apenas o projeto também, R$29,90. A Elisane comprou o dela. Eu acho que é a Elisane que eu... Eu acho que é a Elisane que eu... Eu falo sempre no lápis, né? Eu acho que é. Ó, vamos começar, então, pelas perninhas, gente. Tá? Deixa aqui. Vai ficar gravada, sim. Nós vamos deixar gravada. Agora a gente voltou a postar vídeos no YouTube também, né, mãe? É, a gente vai colocar no YouTube. Vai para o YouTube. É, já sigam lá, pessoal. É ateliê Gatos e Fuxicos, né? Vocês encontram lá. Luciana Amaral, Gatos e Fuxicos. Siga a gente no YouTube também. Já vou começar aqui, ó. Aqui tem uma lista. Do lado de dentro, tá? Então eu vou alinhavar, deixando uma margenzinha aqui, tá? Sim, Vera. Pode chamar no WhatsApp. Pode chamar lá. Ó, eu tô com a linha dupla com o nozinho. Eu não sei por que eu não tô conseguindo dar zoom aqui nesse celular do Facebook. É? Não sei por que. Acho que eu vou tentar chegar mais perto aí de você, sem ser com zoom, calma aí. Pode ir falando que eu vou ajeitando aqui. Pode deixar, mãe, eu vou dar uma vez. Eu só alinhavei, tá? Eu só alinhavei, se vocês não estão conseguindo ver direito. A Mônica tá no Face, né? Ô, Mônica, você tá conseguindo ver aí? Fala aí pra gente. Aqui vai quatro solas de MDF, tá, gente? Quem não tem MDF, quem vai fazer pelo projeto, dá pra usar o papel... Deixa eu ver se deixar aqui assim. Não, calma, eu acho que tá muito bom. Calma. Assim, ó. Eu acho que o áudio vai ficar melhor também. É? O que vocês acham, galera? Aí, ó. É? Ficou melhor? Fala aí pra nós. Aqui, ó, o ao vivo é assim. Porque o Android não tá dando zoom. Daí vai ficar muito longe, porque essa mesa é comprida, entendeu? Aí, tá bem visível. Quando eu faço com aquela outra mesinha, dá ruim. Agora que essa mesona... Eu tô achando... Mãe, a sua blusa tá combinando com o tecido da coleção do Gatos e Fuxas. Mas a minha blusa é laranja. Ah, mas é... Mas orna. É o tecidinho das bruxas. Ó, gente, vai ficar assim, ó. Tô fazendo aqui bem devagarinho, pra vocês verem. Então, eu alinhavei, né? O que que eu faço, geralmente, quando eu vou usar uma madeirinha assim? Eu deixei minha cola quente ligada. Daí eu vou passar a cola quente só aqui na beiradinha, ó. Só pra... Pra segurar. Segurar essa madeira pra não escorregar. Isso daqui, pra quem tem dificuldade de fazer isso daqui, Eu geralmente eu faço assim, também, Porque as alunas iniciantes, tudo, Elas têm um pouquinho de dificuldade. A hora que a gente faz o alinhavo, E esse alinhavo parar. Então, eu seguro só a ponta aqui, ó. Com a cola quente. Então, esse daqui é o ninho do gato. Obrigada, Ângela. Obrigada pelo carinho, viu? Tá? Eu vou mostrar aí de pertinho, aí, pra vocês verem. Se vocês estiverem escutando um ruído, assim, é o ventilador, tá? Não tem muito o que fazer nesse calor, gente. Olha, ele vai ficar assim, tá? Fica aqui abertinho. Daí eu faço o meu alinhavo aqui, tá? Aquele alinhavo que a gente faz no X. Sempre quando a gente vai fazer uma boneca russa. Vou deixar mais perto aqui de você, assim. O que eu esqueci aqui, falando, Eu gosto sempre de pôr um pouquinho de plumante, Mas eu já polei, agora não dá mais. A gente coloca um pouquinho de plumante antes. Na outra perninha, daí eu faço isso. Então, daí eu venho aqui, ó, e faço o X, tá? Ó. Só pra garantir. Garantir pra não escapar aqui. Bora fazer ginger, galera. O projeto. E temos alguns kits também disponíveis na loja online do Gatos e Fuxicos, tá? Eu já deixei o link aqui pra vocês, mas minha mãe, assim que acabar a live, A gente coloca o link ali nos stories também. E os kits já vêm costurados, com o rostinho pintado. Os dois rostinhos. Os dois rostinhos da nenenzinha também. Ó, belezinha. Então, quem que falou que apanha muito é a Ângela. Você viu o jeito que eu fiz? Esse jeito que eu fiz, é um jeito prático pra não escorregar, tá? Ó, agora eu já sei que ele tá bem... E eu não preciso fazer muito isso daqui, tá? Porque eu sei que ele vai segurar, tá bom? Ah, Camila, sabe o que eu não peguei? Ali tem um plumante. Você pode pegar pra mim? Ali, ali, hoje. Ali na frente. Tá, daí eu já vou fazendo a outra. Dá certo com o papelão grosso? Dá. Desse jeito que eu tô fazendo aqui, dá certo. Tá? Aí você tem que fazer com o papel firminho pra ele não entortar, tá bom? Olha que legal a mensagem do... Ai, desculpa, mãe. Tá bom. Ateliê Dalton José. Falando assim, passando só pra elogiar o lindo trabalho. Última vez comprei o projeto da Emília e vendi muitas. Nossa, vendeu mesmo. Ele mostrou pra mim, Dalton. Olha, que legal. Ele fez um sucesso. Ele é a mãe dele, né? Ele faz com a mãe dele. Nossa, que legal. As emílias dele ficaram lindas, né, Dalton? Isso. Esse tecido de listra, Luzinete, é da coleção especial Gatos e Fuxicos. É um tecido exclusivo nosso e tem disponível no site também, né, mãe? Tem. Tem. Tem a coleção toda lá. É... Natal, né? Chegando essa época, aproveitem mesmo, galera. Tem muitos projetos lindos de Natal. A nossa coleção de Natal, inclusive, na feira, né, mãe? Na Mega Artesanal. Chamou muita atenção. Quem que tava lá na Mega, gente? Que viu nossa vitrine de Natal. E agora... Já estão todos disponíveis lá no site, tá? Olha lá, gente. Oi, Kelly. Boa noite. Oi, Kelly. Tá calor aí. Lá em São Pedro, tá um calor danado, né? Nossa, gente. Onde não tá calor, né? Onde vocês moram tá calor? Falei pra nós. É impossível a gente falar assim. Ai, não vou reclamar, não vou reclamar. Mas tá a gente reclamando. Não tem jeito que a gente derrete, né? A gente fica derretendo. Ó. Aqui. Toda parte. Vocês viram que eu coloquei o plumante? Nesse daqui eu tô fazendo o certo. Coloquei um pouquinho de plumante. Daí, segura aqui, ó. Vai sobrar, né? Vem e passo a cola aqui na beirada. Né? Passo só lá. A beirada que eu falo é a pontinha lá do MDF, tá? A ponta do MDF. Somente a ponta do MDF. Eu não quero colar o tecido inteiro, porque eu quero que a minha agulha passe nesse tecido aqui. Então, eu vou deixar a ponta do tecido sem cola. Porque se eu passar cola nele todo, eu não consigo depois costurar o tecido, né? Ó. Tá? Colei. Segurou. Tá vendo? Ele não vai ficar escorregando. Porque o que que acontece? A maioria das pessoas. A hora que vai, só faz o franzidinho, esse negócio fica solto ali dentro. E ele fica escorregando, né? Isso daqui, então, é um jeitinho. É um truquezinho que a gente faz aí, né? Um pulo do gato, né? Que eu tô passando aí pra vocês. Que daí o MDF, ou o papelão, ou o papel couro, não vai escorregar, tá? Ó, gente, valorizem aí. Compartilhem bastante com as amigas. Que aqui, minha mãe passa até uns segredinhos. Passa uns segredinhos. E mesmo se você não for fazer a ginger, uma outra boneca russa que você venha fazer, você vai lembrar desse segredinho aqui, né? Um pulo do gato, pra você fazer uma outra boneca russa também. Qualquer boneca russa que você venha fazer, que tenha esse... Que a gente usa essa solinha, tudo. Você faz assim que fica melhor, tá? O pessoal do sul disse que lá tá muita chuva. Tá fresquinho, só que a chuva tá causando estrago. Pior que é sempre assim, são sempre os extremos, né, gente? Duro. Ai. A Mônica disse que lá tá quente, um só pra cada pessoa. Tá igual a quentão, Mônica. O negócio tá feio, né? Pelo amor. Então vamos encher, tá? Eu não fiz nada aqui, né? Assim, vou fazer tudo com vocês, vou encher tudinho. Tanto é que eu acho que se a gente fosse fazer ela inteira, a gente ia demorar muito. Então, eu sei que vocês odeiam live grande, né? E eu compreendo, porque assistir vídeo cumprido é muito ruim depois, né? Como eu quero deixar isso daqui depois no YouTube, né? Pra quem vem assistir depois, né? Pra quem quer acompanhar, a gente vai fazer uma parte hoje, né? Aí você cronometra aí, Camila. Tá? A gente faz uma parte hoje e a gente vai fazendo juntos aí, tá? Qual que é essa linha, mãe, que você usou? A linha que eu usei é a linha de poliamida número 40. Aqui você poderia fazer com a linha de pipa também. Uma linha forte, tá? Eu gosto bastante, eu acho assim, quem começar a fazer boneca, que puder fazer um esforço pra comprar a linha de poliamida, ela demora muito, me anos pra acabar, viu gente? Demora muito pra acabar. Só se você for muita, muita, muita boneca, mas ela demora muito. Eu lembro que quando eu comecei a fazer boneca que eu comprei, a minha durou anos. Então, vale a pena comprar um rolinho dessa linha, porque ela serve pra quase tudo na boneca. Vale a pena você ter esse investimento aí, né? Olá, Dolls by Fê. Falou que tava com saudade de assistir suas lives. Vai, Fê. Boa noite, Ketley. Tá boa a imagem, gente? Vocês gostaram assim, dela de cima pra baixo? Ah, eu acho que eu gostei, viu Camila? Eu já ia falar, se você tá perguntando, é porque você não gostou. Não, eu gostei sim, eu tô vendo direitinho. É bom, porque assim, pra parte de ver o passo a passo, eu acho que é muito bom, né, gente? O que vocês acham? Eu acho que... Eu acho que dá pra ver certinho. É que é bom, não mostra muito. Você tá mostrando a minha cara, procura não mostrar a minha cara. Não tem como, porque não tá dando pra dar zoom. Por isso que eu deixei assim. Parece que morreu, irmão. Eu não sei se... Não sei se mudou alguma coisa aqui do Facebook. Na última live que a gente fez, tava dando zoom normal. Eu faço assim com o dedo e não mexe, entendeu? Esse tecido é da coleção exclusiva do Gatos e Fuxicos. Gatos e Fuxicos, vocês só encontram no site gatos e fuxicos.com.br. O listrado, ele sozinho, a gente... Daí tem que ser... No site acabou, né? Só tem ele no kit. E a gente tem um pouco ainda. Quem quiser, não chama no WhatsApp, né? A gente ainda tem. Porque eu fiz alguns kits. A partir da semana que vem, vai ser a nossa Black. Não é, Camila? Como fala? É, conta a novidade pra elas. A semana que vem vai ser a nossa Black. Inclusive, vamos fazer a Live Shopping, né? E junto com isso aí, a gente vai começar, a partir da semana que vem, a colocar algumas coisas já com preço melhores no site. Vamos fazer uns kits. Inclusive, vai ter uns kits desses daqui. Que é bom voltar pro site, tá? Eu tô planejando aí. Tô fazendo. Vai ter os kits deles, mas de material. Vou mostrar, aproveitar que você tá... É, já quer. Que você tá aí enchendo. Todo mundo já sabe encher. Vou mostrar, então. Nossa vitrine linda de Natal. Todos esses aqui. Tem projeto lá na loja, né, mãe? Tem. Olha que lindo. Lá atrás tem o gnomo. Gente, tô passando lá do ventilador. Desculpa se ficar ruído aí pra vocês, tá? O nosso boneco de neve, Billy. Faz sucesso também. Papai Noel de pijaminha. Ela usou o outro Papai Noel de juninho. Tá lá em casa. Levei tudo a juninhaiada. Eu fiz um monte de juninho. Ó, todos de Natal. Eu fiz um monte de juninho. Tô tudo aí em casa. Lá em juninho, elas tão com saudade de live com o Robinho, viu? Gente, eu vou arrumar agora o cenarinho lá de casa. Fiz o cenarinho aqui e vou fazer lá de casa. Tem dois cenários. Fazer live lá e lá, vem aqui. Eu tenho que fazer agora as lives, outras lives, né? Algumas eu vou fazer sozinha. Sim, tem no site Agnes. Estamos com tanto o projeto da Ginger e também alguns kits costurados, que já vai também com o rostinho. Ó, já está lá no site. R$200 o kit todo costurado, já vai o projeto impresso. Os dois rostinhos pintados. O rostinho, ele vai cheio e pintado, na verdade, né? E também tem o projeto separado, se você optar, ó. Daí o projeto digital, né? O projeto que vai junto com o kit, ele é impresso. Já está lá no site. E quem quiser o kit, gente, tem que correr garantir o seu, porque só tem algumas unidades, tá? Tá? Isso, Maria. O kit da Ginger já vai com os dois rostinhos pintados, tanto da mamãe quanto da filhinha. Já vai com a cabecinha pintadinha e o corpinho costurado, roupinha. Só montada aí. Ah, que legal, Ângela. Quem que é a Érica? Boa tarde, Sônia. Quem que é a Érica? Porque agora eu quero saber. A Érica não está na live? Chama a Érica. A Érica mora em Londres, que ela falou. É isso? Passa tão rápido os comentários. É, passa rápido. As meninas estão participando, estão vendo aqui, ó. Obrigada, tá, quem compartilhou, né? Quem vier assistir novamente, ou um outro dia que não esteja aqui ao vivo, compartilha aí pra gente também, tá? Isso daí nos ajuda bastante, ajuda a chegar a uma Érica, né? Na verdade, chega a quem não nos conhece. E passa a conhecer, e passa a seguir, e passa a nos prestigiar. Isso ajuda bastante. Inclusive, quem que está aqui, que é a primeira vez na live? Tem alguém aqui? Que é a primeira vez que está conhecendo hoje o Instagram ou o Facebook do Gatos e Fuxicos? Temos alguns rostinhos aqui que a gente já lembra, né? Que estão sempre aqui com a gente. A Vera Machado é a primeira vez. Olha! Seja bem-vinda, Vera. Sejam bem-vindas. E as que estão sempre aqui com a gente também, muito obrigada. Maria Gonçalves também, primeira vez. Obrigada, Sônia Wickert também, ajudando aí, compartilhando bastante. Ah, a Ketley conheceu a gente lá na Mega. Ah! Legal. Como que chama essa ferramenta de empurrar que você está usando, mãe? É um enxedor essa daqui. É um enxedor de boneca. Tem gente que enche com pinça, né? Tem gente que enche com cabo de... De... Ai, pincel. E daí cada um enche do... É que esse ele é de ferro, né? Esse é de ferro. Boa tarde, Sida. Alda Ribeiro, lá de Portugal. Obrigada, Tatiana Dalpizol. A Tati já vem aqui, né, Tati? Ela já conhece e ama. É, a Tati já nos acompanha. A Ellen Dama, eu também conheci vocês da Mega. Sua mamis é um docinho, encantadora. Ai, que beleza. Maria Gonçalves, beijos grandes de Portugal. Que bom, gente. Olha, bastante gente de Portugal aqui hoje. Ai, eu fui convidada para Portugal, viu? Quem sabe o ano que vem a gente vai. Vamos ver. Vamos planejar aí, gente. Estou doida para passear. E também quem quiser que eu vá no ateliê de vocês ou onde vocês moram, eu vou, viu? Verdade, né, gente? Agora, chegando o próximo ano, quem tem ateliê, minha mãe vai fazer alguns workshops, né? Ou quem tem alguém que conhece, né? Tudo, eu vou... Leve a Lu para a sua cidade. Vamos fazer o slogan, né? Só o Robinho que não vai junto, que ele falou que o cachê dele é impagável. E você vai, Carroba? Eu? Agora a Camila casou, né, gente? Agora ela não pertence mais a... Ela tem que pedir permissão. Oxi! Eu não. Aí, enchi. Agora vamos para a outra. Está vendo como demora um pouquinho? Demora, né? Porque para encher, encher, para ficar do jeito que a gente quer, demora um pouquinho. É, Angela, se eu for, vai ser para isso mesmo. Para comer bolo, tomar café, chá, porque boneca mesmo, não sei o que você não vai. Vai ser mais... Mas para participar lá do café, ajudar minha mãe. É igual aqui, né? Aqui também a gente faz de vez em quando workshop também. E quando a gente fizer workshop aqui, vocês estão convidados, viu? E aqui o segredo é deixar bem cheio, então, mãe. É. É bom deixar. Toda peça que ela é estruturada, que ela tem que ficar em pezinho, é bom deixar cheinho, tá? Ela fica até mais durinha, né? É. Agora que aperta assim, gente, ó. Está bem... Bem firme, ó. A Mônica Dela Tor falou, work aí é tudo de bom, amo. E a Mônica já veio aqui. Já veio duas vezes. Veio quando inaugurou. E veio para fazer workshop. Da boneca Helena, que ela veio, né? É. Comendo pulmante aqui. Vamos ver se eu for. Só fala... É verdade, Mônica. A gente não se conheceu, né? Você não conheceu ela? Mas no dia da inauguração, será que não? Não lembro. Pior que eu tenho uma memória que eu vou te contar, viu? Obrigada, Maria Nabão. A Sônia falou que um dia vem aqui. Vem sim, Sônia. E nós vamos ficar muito felizes se você vier. Pensou? Que beleza. Boa noite, Elane Poole. Agora aqui no Facebook parece que tá saindo os comentários automático. Ou é só no meu? Como assim? Ele minimiza, assim, ó. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Isso aí. O que você tá falando minimiza? Fica pequenininho. Eu não sei usar o Facebook direito. Deixa eu ver, cara. Ah, eu tô vendo normal. Ó. Deixa eu ver. Ó, ele fica assim, daí daqui a pouquinho ele vai sumir, ó. Some mesmo, mas depois... Mas é assim, então, daí eu tenho que ficar... É, normal. É assim mesmo, filha. Olha que legal. A Michelle Cristina Costa, ela falou que é a primeira live, que ela até colocou o celular pra despertar. Ai, que beleza. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho, espero que você esteja gostando. Essa é uma partezinha que a gente não gosta muito de fazer, né? A maioria das pessoas. Mas eu acho importante fazer aqui com vocês, tá? Por isso que eu não fiz antes. Principalmente pra quem é iniciante, tudo, né? Então tem que ver todos os detalhes. É uma parte chata, mas é importante. Eu acho que é até a mais importante da boneca. Que é onde que você tem que dar estrutura pra bonequinha. Depois fica a boneca molenga, né? Então... Tem que prestar atenção nessa parte aqui. Obrigada, Jeane, por chamar o pessoal aqui no Insta. Dona Cianinha chegou agora. Vamos mostrar mesmo. Muita gente chegou agora. Vamos mostrar a peça. Aqui, ó. Estamos fazendo hoje a Gingerbread. A Vicky e a sua filhinha. E a filhinha dela... Nossa, gente, caiu aqui. A filhinha dela tá... Cadê a filhinha dela? Tá no pé, é. Gingerbread, Vicky e a sua filhinha. Temos kit costurado dela. Apenas algumas unidades lá no site. E também o projeto online. Tudo lá no site. Na loja online. Gatos e fuxicos.com.br A Elvira Silveira disse que ontem ela correu o dia todo pensando que era sexta-feira. Ela queria assistir a live. Daí você percebeu que era quinta, Elvira. Lá ainda não é sexta. É que a gente costuma fazer de quinta. Mas de vez em quando, nas quintas-feiras, dá uns probleminhas. A gente não consegue. Devido à nossa correria, né? Então, não ia dar pra fazer ontem. Boa noite, Simone. O kit, ele vem todo costurado com a roupinha, corpinho. Vem as cabeças pintadas, tanto da bebezinha quanto da mãe. E ainda o projeto impresso. Tá saindo duzentos reais, gente. É, o projeto tava trinta e cinco. E a gente fez... Agora... A partir de hoje, né? Não sei até quando. Nós deixamos na promoção por R$ 29,90, tá? Esse é o projeto online. E pra você que vai adquirir o kit costurado e já com as cabecinhas pintadas, já vai o kit impresso junto, tá? No site tem como pagar com Paypal, sim, Ângela. Mas se você preferir chamar no WhatsApp, pode ser também. Mas se você quiser já tentar, né? Principalmente pros kits. Será que tá cadastrado? É o justinho, né? Deixa eu ver. Vamos ver, então. Vamos falar errado. É, mas... É, mas chama a gente no WhatsApp, que eu acho que é melhor. É, passa o telefone do ateliê pra ela. Se você quiser fixar aí o telefone. Que tanto faz, ó. Tem um cartãozinho ali, ó. Você copia. Eu... Qual que eu coloco? Aquele ali do cartãozinho, ó. Que lindo. Que é o que tá no site, né? Esse daí é o telefone que está no site. O ateliê tem dois telefones, gente. Mas... Esse do site aí... Quando vocês entram no site, tem um botão lá, né? Se você tiver alguma dúvida. Tá fácil agora, né? Antigamente não tinha essas coisas. Daí clica no botão e já vai sair no WhatsApp da gente. Eu acho que os outros sites também tá assim, né? Então, agora o corpinho. Tá, então eu vou colocar aqui o... O WhatsApp do anterior. Então, se você quiser adquirir, você pode chamar no WhatsApp também, tá? Não, Paula. Não é pela Hotmart, não. O quê, filha? Ela perguntou se tem o método de pagamento da Hotmart. É que na Hotmart tem como usar o saldo, sabe? Isso, projeto à parte, projeto digital, R$ 29,90. Eu ainda não tenho curso na Hotmart. Mas a partir do ano que vem vai ter, viu? Já tô preparando um curso novo. E logo vem novidades aí, viu, gente? O Robinho, gente, tá lá em casa. É que aqui no ateliê ele não consegue vir, né? Gato não é igual cachorro que a gente consegue ficar levando pra lá e pra cá. É, aqui no ateliê ele não consegue vir. Mas minha mãe vai fazer, quem sabe, a próxima live faz lá pra vocês matarem a saudade dele. O Robinho tá velhinho, gente. Não é mais o Robinho de antigamente, né, cara? Tá quietão. Tá idoso. Ah, mas ele tá parteiro demais também, querendo pular pro vizinho. Ele é até rindo. Melhor ficar quieto. Né? Brigando com todos os gatos. É, de repente aparecia machucado. E lá a gente sempre telou tudo, tem tela no muro. Mas, gente, ele... Não sei o que que ele fazia, parecia um macaco. Parecia gato, né? Gato. É, gato. Ele conseguia, a gente tem vários outros gatos. Só ele que fazia. Ele arrumava os pontos de fuga, ele achava. E ainda ensinava os outros, né? Ele aprendeu a subir no telhado, pela bananeira. Daí eu comecei a colocar obstáculo pra ele não subir. Daí ele arrumou outro lugar. E daí, pelo telhado, ele passava por uma árvore e ia lá fora. Isso era terrível. Sim, ô Vera, pode fazer o pagamento por Pix. Com certeza, tá? Por Pix a gente ainda tem desconto. Tem desconto pra vocês. É 3%, mãe? É 3. 3%, tá? Compensa. Calou, cara? Essa roupa que eu tô quente. Ai, impossível não ter calor, né? Jesus. Jesus. E olha que eu sempre fui, eu tenho meio, não gosto muito de frio. Eu acho que no frio eu não rendo muito, mas eu acho que agora eu vou passar a gostar de frio, viu? É, o bom é quando tá o meio frio. Depois do calor que a gente anda passando aqui, eu acho que é melhor passar frio do que... Isso até é louco. O calor da preguiça, né? A gente fica meio sem vontade de fazer as coisas. Mas o frio também dá preguiça. O frio dá vontade de ficar debaixo das cobertas, né, Camila? Não nem levantar da cama. O problema é a gente, então. Tem preguiça sempre. É bom queimou ela na praia, né? Daí vai lá, se refresca um pouco. A gente que não tem praia aqui, vai ficar assim. Ó, o corpinho dela é bem gostoso de encher, né? É um corpinho... Não é muito grande. É um corpinho pequeno. Nossa, embaixo da coberta, gente, onde que vocês moram? Quem tá embaixo das cobertas? A Ângela, que eu acho que é ela que é de Portugal, né? Aí tá frio, né? Ah, a Sônia Wickert te disse que ela mora na praia. Chama a gente, Sônia. É, agora você tá querendo ir? É. É. É, isso é verdade, né, Rita? Ninguém tem tempo, assim, pra parar no meio da semana e ir lá tomar um banho de mar, né? Boa noite, a Regina. Boa noite, Regina. Boa noite, Denise. E hoje estamos fazendo, começando a fazer, né? Que vai ter mais de uma live montando a Gingerbread Vicky e a sua filhinha. É, e nós vamos fazer tudo, tá, gente? Até o processo depois, se eu pintar outro, porque esse daqui tá pintado, porque eu peguei um kit pronto. É, nós vamos pintar a cara também, tá? Então vamos fazer tudo. Tudinho, tudinho. Então, vamos acompanhando. Daí, vai ficar gravado, né, todas as aulas. Eu vou ver se, se a semana que vem, eu entro mais de uma vez pra gente poder terminar ela a semana que vem, tá? É, eu entro pra fazer alguma coisa, daí depois eu entro pra fazer a finalização. Pode ser que eu entre pra pintar as carinhas. É, é uma aula separada. Daí, depois a aula da finalização, tá? É legal fazer separado assim. É, eu acho que daí quem quiser, quem dá carinha, vai lá naquela aula. É, exatamente. Ela já... Eu gosto de separar assim, porque daí a pessoa assiste o que ela quer. Porque como a gente fala palha nas lives, não tem jeito, né? A gente fica falando abobrinha. Mas como que eu vou encher aqui, que a boca muda? Tem que falar. Então, quando a pessoa não quer assistir, daí não assiste. Passa pra frente. Vai assistir o que você quer, né? Boa noite, Cláudia. Obrigada pelo carinho. Olha que corpinho gostosinho, tá vendo? Ele é um corpinho charmosinho. Engraçado que por causa do vestido dela, nem parece que ela tem esse corpinho. Não parece que é fininho assim, né? Não é. Vai. O vestido dela é bem cortado, né? Daí tá aqui, ó. Os pés. E as perninhas. Não, deixa perto de você, minha. Aí não tá aparecendo, não. Deixa tudo... Não. Perfeito é isso. E o corpinho. Agora vamos para os braços. Ó, estão falando, né? Algumas pessoas falando que não sabem pintar rostinho. E tem os gabaritos, né, mãe? Gabarito facilita muito. Essa daqui, a mãe tem gabarito. A pequenininha tem aquele gabarito que eu uso lá, que todas as forminhas dela aqui, ó, estão no gabarito 1 e 2, tá? Não sei qual... O gabarito já fica assim, né? Ele vai desse jeito. E lá no site tem um monte de gabarito diferente, que dá para vocês usarem. E tem também aqueles gabaritos que vocês com certeza já viram em outras lives, que tem separado, né? Separado os olhinhos. Aquele gabarito 1 e 2 tem todas as formas. Gente, dêem uma olhada lá no nosso site do ateliê, nos projetos de Natal, para vocês verem como que estão lindos. Essa coleção está espetacular. As meninas que foram na Mega aí até falaram, né? Que ficaram encantadas com a vitrine. Essa coleção de Natal está perfeita. Que cor que é? A pele, mãe? Ela... É 4. 4. É a pele 4 do Fernando Maluí, tá? Esses dias tinha uma pessoa teimando que essa era 5 comigo. Não é. Tá? Do Maluí, eu tenho a tabelinha deles. Esse é a 4. O 3 é um pouquinho mais claro, tá? O 5, que ela estava falando que é o 5. O 5 é a pele negra. O 5 do Maluí já é a pele negra, né? A pele mais moreninha. Daí o 6 é a pele mais morena ainda, tá? Então, assim, temos o 2. Maluí, assim, tem o... Tem aquele rosado. Eu... É difícil usar o rosado, né? Tem o rosadinho. Ele tem... Ele começa com o algodão acabado, né? Depois tem aquele rosadinho, que é o 1. Tem o... O 2, que é o pele... Esses daqui, ó. Né? Do Noel. Esse do Noel é o 2. Depois vem o 3, que as minhas primitivas têm o 3. Aqui não tem nenhuma, né, cara? De pé de 3. Tem a... Aqui. A bruxa. A bruxa tá escondida, que tá no meio do Natal, gente. Não, não vai dar pra ver daí. Não dá, né? Aqui, a... A Juliana é... Você não consegue pegar, né? Você vai pegar ela aqui. A Juliana é 3, né? Essa aqui é 3. Essa é 3. Que é um pouquinho mais claro que esse. Né? Tá vendo? Um perto do outro. E esse é o 4. O 5 já começa nas peles mais escurinhas. Que é o moreno, né? A pele negra mais clara. Depois tem a pele negra mais escura. Que daí é o 6. Tá bom? E... E meus projetos, agora eu vou colocar... Eu não coloco. Tem alguns que eu coloco. Pele Fernando Maluí 2. Pele Fernando Maluí 3. Alguns eu coloco. Mas de agora em diante eu tô colocando mesmo. Todos, né? Porque... Se eu uso caldeira, eu vou... Vou falar, né? Porque... Dá a diferença das marcas dos tecidos, tá gente? Andei fazendo uns testes aqui. Tá dando bastante diferença de uma marca pra outra. Tá? Depois eu vou provar pra vocês. Tá? Eu vou provar a diferença. Qualquer dia... É... Eu tenho os corpinhos que eu fiz do caldeira. E os corpinhos que eu fiz do Maluí. Então, nos projetos eu vou começar a identificar justamente por conta da diferença de tamanho que dá, tá? Que um estica mais e o outro não estica tanto. Que depois que a pessoa faz a pessoa fazer... É... Seguindo o molde dá a diferença, né? Daí acontece que a roupa daí não cabe, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter que começar a identificar mesmo a marca do tecido. Porque tem uns que estica mais e outros não tanto. Ó, a gente, ela perguntou se vende gabarito digital online. Não, esses gabaritos é só físico mesmo, né? Não dá pra mandar pra fora do país, né, mãe? Então, a gente andou mandando. Mas eu tenho que ver com o teu pai. Como que a gente faria pra mandar, né? Depois, se a Ângela quiser chamar depois no WhatsApp, pra gente depois conversar. Ó, Márcia, o projeto tá R$29,90, tá? Ainda temos alguns kits costurados e com o rostinho pintado. E no kit vai também o projeto impresso. Tudo isso por R$200,00. E o que que tinham perguntado aqui mesmo? É que o gabarito tem lugar que não entrega, sabe? É. E tem país que não entrega, então... Teria que fazer a simulação, né? A Rita perguntou se dá pra comprar o tecido pele e o projeto. Que ela já tem o tecido listrado que comprou da gente. Sim? Sim, dá pra comprar. Tem o tecido pele e o projeto, tá? E outra, nós estamos com o frete. Nosso frete tá mais barato. A gente tá otimizando. A gente tá... Dependendo da coisa, se for só tecido, assim, a gente tá mandando em pacote. Que daí fica mais barato o frete. É. Então, a gente tá otimizando aí os valores de frete. E estamos com uma parceria. E a gente conseguiu uma parceria, né? Depois de um bom tempo. Agora a gente conseguiu. E o nosso frete tá mais barato. Tá bom? Só que daí a gente tá otimizando o espaço. Às vezes tem coisinha que vai chegar em... Em pacote pra você. Em vez de chegar numa caixa, vai chegar numa outra embalagem. Mas é uma forma que nós achamos de facilitar também o nosso trabalho, né? Pra ficar mais barato. Tanto melhor pra gente e... E pra vocês também, pra ser mais barato. Tá? Ó, agora... A Ângela Araraquara fica umas duas horas e meia daqui. Ah, São Paulo, né? São Paulo, o frete fica bem mais em campo. É. É que ela falou que tem uma amiga que vem... Vai vir do Brasil. Se ela é de Araraquara, igual você tá falando, o frete deve ser bem baratinho, vixi. Dá tranquilamente pra mandar pra ela e daí ela leva pra você. Ah, obrigada, Mônica, falando que o frete é ótimo e a entrega é super rápida. É, a entrega é aquela coisa, a gente depende muito dos correios, né? Mas a gente faz de tudo pra postar bem rapidinho. Pra postar rápido. E daí o tempo de entrega vai depender da localização de onde você mora, né? Eu vou só montar a perninha, cara. Daí a gente... Vou montar o sapatinho, por favorzinho. Aham. Ó, o sapatinho. A gente vai colocar... Primeiro eu vou tampar o buraquinho, tá, gente? Vamos tampar o buraco. Desculpa aí, gente, esse barulho chato. Ah, a Helena falou que o pedido dela chegou rapidinho. Chega, eu mando um brindezinho pra vocês. Sempre tem, né? Sempre a gente tá mandando uns brindes. Então, semana que vem teremos a live shop. Teremos a live shop. E a semana especial de Black Friday, né? E antes da live shop, que a live shop vai ser na quinta, né, cara? Antes da live shop nós vamos terminar a Ginger. Eu pretendo. A gente começou lá hoje. Eu vou fazer uma... Pelo menos fazer a carinha, a live da carinha, a gente vai ter que fazer. Semana que vem. Porque no dia da live shop não tem como fazer live. Mas eu entro pra terminar ela, né? Pra gente fazer. Vou dar uns nozinhos aqui. Vai. Vai. Sim, tranquilo, Angela. Dá pra fazer assim, tá? Tô fazendo com o ponto invisível, tá? Daí, Angela, chama a gente no WhatsApp que a gente combina. Daí a gente vê também quanto que fica o frete lá pra casa da sua amiga. E daí ela leva pra você. Ah, isso. Esses tempos atrás, uma da Inglaterra comprou que a amiga dela tava indo pra lá. Ela pediu bastante coisa. Levou nossos tecidos, levou bastante. Eu atendi ela pelo WhatsApp. E daí ela pegou tudo que ela queria. Ela fez uma compra, chegou na amiga dela. Daí depois ela quis comprar mais coisa. E daí deu tempo, chegou rapidinho. A amiga dela mora no Rio. E daí levou lá pra ela. Falar nisso, ela não me falou nada se a amiga levou. Mas deve ter levado, né? Que ela comprou e ficou toda feliz que conseguiu. Só não deu retorno se chegou lá. Mas com certeza... Se não tivesse chegado, daí falava. Obrigada, Olga, Lúcia, do Chile. Agora vamos pôr o sapatinho. O sapatinho tem um forro e tem esse tecidinho que é o melto, tá? É, Angela, avisa a gente se já está em terras estrangeiras, né? É, porque assim, como não é de costume da gente, né? Porque assim, igual eu falei, eu vendi sim alguns gabaritos. As meninas que estavam no curso da Emília mesmo, quem mora fora, algumas eu fui, perguntei pra eles, você recebeu? Porque eu dei, dei de presente. Daí o que elas tiveram, como elas moravam fora, elas pagaram o frete. Tá, só que algumas não vêm falar pra gente, chegou. Daí eu fico assim, e agora? Chegou, não chegou, chegou. Eu não tenho como rastrear a compra de todo mundo. A gente não tem tempo também, né? Mas daí a gente fica na curiosidade de saber, né? Se chegou e fica naquela. Mas algumas pessoas lembram de nos avisar que chegou. Então, do curso da Emília mesmo, daí eu fiquei sabendo que chegou sim. Essa pistola aí não está queimando consigo, não? Não. É, ela só é velha, Camila. Gente, essa pistola aqui, eu já contei a história dela, né? Mas eu vou contar de novo. Essa pistola é a primeira cola que eu comprei quando eu comecei a fazer boneca. Já faz tempo? Faz tempo? Vixe, pera. Vai passar de 2011 que eu comprei ela. Faz tempo? Eu tinha uma outra cola, daí eu comprei essa daqui. E a bichinha é boa, hein? Gente, aqui eu só estou fazendo o chuleado, tá? Que é aquela minhoquinha, tá? Estou circulando assim, ó. Tá? Porque eu fico falando e depois não falo o que eu estou fazendo, né? Porque depois, como eu estou fazendo com a linha de poliamida, no que eu puxar, vocês vão ver. Ele vai vir. Ele vai fechar. E aqui, essa parte, eu não preciso fazer o trançado, tá? Ó, eu acertei o meu sapatinho aqui, tá? No pezinho dela. Acertei a costura com costura aqui, tá? E venho e fecho aqui, ó. Tá? Assim. A gente vai fechar. Olha que legal. A Helena Paula disse que ela comprou vários gabaritos e recebeu todos. E ela está lá em Portugal. Ah! Aí, tá vendo? Chega assim, né, Helena? Ah, Dreamfield Fátima. Eu quero um kit da boneca Emília e o gabarito do rostinho. Eu falei com você na Mega. Chama a gente no WhatsApp. Mas eu acho que kit da Emília não tem, né, mãe? Mas chama a gente no WhatsApp. Kit assim é difícil fazer. Tem que ter um tempinho, né? Quantos centímetros que ela tem. Você lembra, mãe? Eita, rapaz. Vocês sempre perguntam o quanto que a boneca tem. Eu nunca sei. Tem que medir. Mas ela é um tamanzinho legal. Ela é baixinha. Ela não é alta. Porque vocês gostam de boneca baixa, né? Aqui, ó. Você está procurando o lugar errado. Aqui nesse quarto. Que você vai achar. Pra cá. Ah, tem régua aqui, cara. Vê se você consegue medir essa régua. Essa régua está torta. Não, ela é assim mesmo. Ela é meio esquisita, essa régua. Vai dar aí uns... Trinta e nove. Considerando que a régua está meio torta, deve ser uns quarenta centímetros. O outro que eu fiquei na falação, eu não falei o que eu fiz, né? Eu venho aqui, acerto o meu sapato. Agora eu venho com o outro, ó. Certo. Do mesmo tamanho, um do outro. Tá sempre. Puxa o forro. Eu não quero que o forro apareça aqui na frente. Aí. Acertei? Fofinha a perninha, né? E eu não falei que eu cortei uma parte, tá? Eu vejo aqui, ó. Eu quero que aqui fique um centímetro, um dedinho mais ou menos, tá? E aqui na frente fica um pouquinho maior. Eu corto só um pouquinho. Que rendinha que é essa? Qual a renda daqui? Acho que é. É a renda de algodão. Ó, ateliê Flor de Sakura. Eu também comprei projeto dos quatro centados. E os tecidos. Chegou todo bem rápido. Amei tudo. Obrigada. Que bom. Obrigada pelo feedback de vocês, tá? E quando eu não gosto também, daí vocês vêm falar pra nós, né? Vocês vêm falar pra gente, tá bom? A gente aceita as críticas, né? Pra gente tentar mudar, né? Não é fácil, né, gente? A gente trabalha, assim, meio na correria. Acho que a maioria de vocês entendem, né? Mas a gente tenta fazer o melhor aqui, né? O que você está fazendo? Patrícia, hoje é a live da Gingerbread Vicky e a sua filhinha. Aqui eu tô chuleando. Chuleada é a minhoquinha, tá? Chuleada ele inteirinho, de novo, igual o outro. Eu deixo a margem aqui de um dedinho, mais ou menos. Um dedinho magro, tá? Não precisa deixar muito tecido. Linha de poliamida, é? Porque a hora que a gente vai puxar, ele vai ficar assim, ó. Deixa mais perto de você. Aqui? Isso. Eu tô fazendo palinha de poliamida. Porque daí no que eu puxo, ela é firme e ela não vai arrebentar. Então, nós vamos fazer toda essa parte. Daí a parte de encher a filhinha e a cabeça, vocês já iam saber, né? Já tá cheia aqui. E daí depois nós vamos montar ela. Na outra aula, nós vamos montar, colocar a cabeça. E uma das aulas, a gente vai pintar as cabeças, tá? Então, vai ter três aulas. Pode ser que eu faça uma live, a gente fecha a live e volta pra live no mesmo dia, tá? Só pras aulas ficarem separadas das cabeças, tá? Que eu quero deixar as cabecinhas separadas pra gente pôr no YouTube. Quando você escolher pintar a cabecinha, só ir lá naquela aula. Daí aqui, hoje é a aula de encher, né? Aqui da parte do sapato. Daí a próxima aula é pôr a roupa e a montagem. E daí depois desses projetos que eu tenho aqui, que a gente fez de Natal, eu sei que não dá tempo de fazer tudo, né? Mas se vocês puderem falar pra mim, depois quais projetos que vocês querem. Esses pernudinhos, como eu fiz um, não sei se vocês vão querer outros, né? Se tem dúvida na parte de alguma roupa, né? O que vocês tiverem dúvida, a gente pode fazer live deles também, tá? Então tá aqui, ó. Por hoje nós vamos fazer isso. Aqui vai o lacinho, né? Aqui vai essa parte aqui. Eu vou fazer um só, né, no caso. Eu já faço que já fica certo isso daqui. Eu vou pegar o MDF e eu vou chulear aqui, ó. Ah, Ginger, calma aí, deixa eu ver. O que ela tinha falado antes? Tem só o projeto? Tem, Pathy. Tem o projeto R$29,90, tá? Lá na loja Gatos e Fuxicos. Na verdade, gente, esse projeto, inclusive, quem tava na Mega vai lembrar. O projeto é R$35,00. Mas a gente tá já começando a entrar aí nas ofertas de Black Friday, né? E o projeto da Ginger tá R$29,90. E nós ainda temos algumas unidades do kit costurado com o rostinho pintado. E daí, nesse kit, também vai o projeto impresso. Que bom? Eu vou mostrar aqui a capinha. Vou fazer uma capinha. Olha, a capinha, ela é assim, ó. É o próprio Melton, né? Tem aqui o r... Camila, voa logo. Eu vou te mandar. Deixa perto de você, mãe. Eu tenho que segurar ela, senão vai voar de novo. Tá vendo? Daí tem a risca, né? O risco. Então, eu tô chuleando aqui na beirada. Eu vou colocar o MDF aqui e a gente vai fazer uma capinha pro sapato. Que é live de Papai Noel, Giovana? Não, o outro Papai Noel a gente não fez Papai Noel. Ó, gente. Vai ter muita oferta boa na Black Friday, tá? Se preparem. A gente vai fazer a live shop na quinta-feira. Mas, a partir de segunda, já vão ter algumas ofertas, né, mãe? Já vão ter algumas novidades aí. Fiquem de olho, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Que a coleção de Natal também vai ter algumas novidades aí, tá? Pode usar EVA de 4 milímetros? Pode. Pode sim. Ellen, o que que tem a Ginger, Brad e Lili? Perdi. Lili? Lili é a sentadinha, né? Não, aquela sentadinha ali é a... A... Malu. Ó. Essa? É. Essa aqui? Ah, essa. É, a Lili. Lili. O que que tem ali? Não, é que eu não sei. Ela falou... Lili sentadinha é uma... Ah, tá. Ela queria a live dela. Não, a Lili já tem, minha querida. Já tem. A Lili já tem lá no YouTube. Tá no YouTube, Ellen. Ó. Agora o que que eu faço aqui? Eu faço ponto invisível. Tá bom? É... Não tem necessidade, mas se você quer colocar um pouquinho de cola aqui... Um pouquinho de cola. Só um pouquinho. Calma aí, Ellen, eu já mostro. No final da live eu vou mostrar pra vocês toda a coleção de Natal, todos os projetos de Natal que a gente tem disponíveis lá na loja, tá? Tá? Daí aqui, depois, não é necessário colocar cola quente, tá? Porque como eu vou fazer o ponto invisível, não tem necessidade, mas se quer pôr um pouquinho ali, tá? Só pus no meio, pra essa cola quente não vir aqui pra beirada. E como eu vou fazer o ponto invisível aqui, não precisaria. Então, é isso aqui que nós vamos fazer, tá? Fazer com bastante cuidado. No que você puxa, ele não fica aparecendo, tá? Tá vendo? Eu não vou fazer isso agora com vocês, mas olha, eu vou só fazer um pedacinho aqui pra quem tiver dúvida, quem está começando, tudo. É... Aqui, ó. Pega um... Tá dando pra ver? Ó, e essa linha aqui, o ponto invisível, sempre quando você for fazer, tem que ser na mesma direção, tá? De onde parou o outro pontinho ali, ó. Daí vem, tá? E vai lá pra frente. E circula o sapatinho inteirinho aqui. Daí, a gente fazendo assim, não é necessário colocar nada aqui, aquelas... aquelas coisinhas, né? Vai ficar assim, gente, ó. Tá? Tá? Tá bom? Aproveita e mostra ela que tem gente chegando agora. A live vai ficar salva, tá, gente? Gente, estamos fazendo a ginger... Deixa ela deitada, mãe, porque como tá... Deitada? É. Senão não dá pra ver direito. Meio assim, inclinada, sabe? Aí. Não, filha, mas assim também eu tô vendo... Ah, tá aparecendo agora. É, assim. Sim. Estamos fazendo em partes, então hoje foi feito toda a parte da perninha, né? Minha mãe encheu, fez o sapatinho, passou uns truques, né, mãe? Os truquezinhos aí. Os truques marotos. Turinhos do gato, né? Pra poder fazer a perninha. Cada um faz de um jeito, né? Mas se vocês não fazem assim, é um jeito legal aí, né? É, e é bom aprender, né? Sempre bom aprender. Técnica nova, né? Sempre tem alguma coisinha pra aprender, né, gente? E então agora, depois vai ter a continuação. Fiquem de olho que minha mãe vai falar pra vocês quando que vai ser, tudo certo. Eu já vou... E essa cabeça aqui eu vou dar um truque também. Essa cabeça, eu vou falar aqui. Essa cabeça, ela foi feita de goma. E eu, na hora que eu fui pintar, eu fui pintar uns trocentos cabeças tudo junto. Só que eu não percebi, eu acho que aconteceu umas três ou quatro isso. Eu não pintei a cabeça invertida, gente. O buraco tem que ficar pra baixo. Eu deixei o buraco pra cima e pintei. Daí, o que que eu fiz nessa daqui? Porque como é minha, né, não é a do kit de vocês, é óbvio, né? Quem comprar um kit não vai assim. Mas pra eu não perder a cabeça, depois eu vou fazer uns truques aqui, tá? E o que que eu fiz? Eu abri aqui embaixo, que tava fechado, e tava aberto aqui. Daí, eu fechei aqui, tá? Só que tá aparecendo, ela não tá aqui bonitinha, igual a cabeça dela. Ó a cabecinha dela, que bonita. Aqui em cima, a careca, né? A minha não vai ficar assim, porque a minha eu tive que fazer uma cirurgia aqui, né? Então, daí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente dela, eu vou fazer um negócio que escorre aqui atrás tudo. uma caldinha, que ela não tem, mas a minha vai ter pra corrigir a minha cirurgia, eu não perder a minha cabeça, porque ela tá tão lindinha, você acha que eu ia perder essa cabeça? Então, como a boneca vai ser minha, eu vou ficar com duas, eu vou fazer assim nela. Daí, eu vou fazer uns truquezinhos aqui, pra não aparecer costurinha, tá bom? Então, depois eu... A Mônica, dela, atua, disse que você é sabida, não vai perder a cabeça. É, mas é... Ah, tem que aproveitar, né, gente? Mas é sabida, sabida. Deixa eu ver, eu acho que tem perguntas aqui que eu não respondi, mãe, deixa eu dar uma olhada. É... Deixa eu ver... Você tem solado de MDF? Tem, tem sim. Aí, falar nisso, o soladinho dela, a gente vai colocar no site, eu acho que não tem, né? Eu acho que eu tenho, sim, mas eu não coloquei como identificando que eu sou lado dela. Mas se chamar no WhatsApp já dá pra... É, se chamar no WhatsApp... Ó, o gabarito do rostinho, da Ginger, que a Elvira perguntou, tá 20 reais. E a solinha, quatro no saquinho é 5 reais, tá? Quatro solinhas por 5 reais. Tem algum Papai Noel que caberia numa guirlanda? Tem aquele ali, né? Dá certinho, ele é lindo. Do gabarito versátil. É do gabarito versátil. Olha só que gracinha, ele é pequenininho. Dá certinho numa guirlanda. Dá pra pôr na lateral, assim, ou ele sentado no meio da guirlanda. Aí embaixo daquela bonequinha tá o gabarito dele. Esse daqui, ele tem projetinho, né? Ele tem projetinho, mas eu tenho também o gabaritinho. Porque como eu fiz várias bonequinhas, eu vou fazer mais bonequinhas desse aqui. Inclusive, Ginger desse gabarito aqui. Imagina, gente. Mas é tudo sabido, né? Então, esse gabarito, por isso que eu dei o nome dele de Versátil, tá? É um gabarito, ele vem assim, ó, no acrílico. Dá pra fazer vários bonecos, inclusive o Papai Noel, né? E vai assim, pra você pendurar, vai com essa argolinha. Como que é o nome dele mesmo? É, não sei, não lembro. Eu acho que é o Papai Noel do... Esqueceu o nome dos filhos. Eu acho que é do gabarito versátil que tá escrito, não é? Eu olho aqui no site. Eu sei que tem... Esse e o outro aqui é joão. Tá assim, ó. Projeto digital Papai Noel Gabarito Versátil, tá? O João, que é esse aqui, ele não tem a cabeça tudo junto igual ao do Versátil, tá? Deixa eu inclinar a gente. Eles se parecem, se parecem, só que o corpo é outro, tá? A roupa é outra, tudo é outro e ele é um pouquinho maior. Esse é o João, que tá lá no site também. E esse é do gabarito versátil, ele é menorzinho, tá? Olha o tamanho da minha mão, o tamanho dele. Então, esse também é um legal também, né? Só que o corpo, tudo, a modelagem dele é uma outra modelagem. Ó, a live shop, pessoal, vai ser quinta-feira que vem. Isso, quinta-feira. Quinta-feira. Depois a gente vai passar mais informações. Podem ficar tranquilas. A gente vai lembrar vocês a semana toda, pra vocês não perderem. Porque vai ser uma live como... Faz muito tempo que você não faz, né, mãe? Faz muito tempo que não faz uma live desse jeito. Vocês vão amar. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. E a gente vai colocar tudo que a gente tem na promoção, tá? Não tem live deles, né? Não tem não. A gente precisava fazer, né, gente? Quem sabe o que eu faço do gabaritinho versátil. O Noelzinho do versátil aí, com vocês. Tá? Verdade. Pra finalizar, então, eu vou mostrar aqui rapidinho o nosso cenário de Natal. Essa é a coleção... Festa, né, mãe? É, essa daqui é a festa. Festa, que são os sentadinhos, ó. Esse papai noel barrigudo, é o Frederico, olha o tamanho da barriga dele. Ele tem o saco. É o papai noel prático de fazer, se vocês verem. Ele não tem tanta roupa, né? Ele foi feito no push. E tem o saco aqui. Se não tem o push, dá pra fazer também no tecido tricoline. Tá? Não tem necessidade de ser no push, se não tiver. Pode ser no tricoline também. Aqui é a Gingerbread Lili, que vocês estavam falando dela. É, muito. Já tem live lá no YouTube. Ela tem. Essa aqui, como é o nome dela, mãe? Malu. A Malu. A Malu é a mesma carinha da Avic, gente. Então, por isso que a hora que eu for pintar, é a mesma cara, tá? Esses aqui? É, casal... Ah, não lembro. Abelardo e Nicole. Ela põe os nomes e depois não lembro, gente. São muitos. Ó, nosso cenário de Natal. Então, fiquem de olho. Esse daqui é lindão também, né? Ele é lindão. Esse daqui tem o gabarito da carinha, tá, gente? Esse daqui, ó. É um gabarito só. Que dá pra fazer a menininha. Ele vem com o gabarito, com o narizinho e boquinha. No gabarito. Daí, se for fazer o Papai Noel, como é daqui pra baixo, o narizinho dele é de bolinha, né? E a Bárbara é aqui. Então, não aparece. Então, é um gabarito que dá pros dois, tá? Então, é isso, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente e por compartilhar, né? E nos prestigiar. E até semana que vem. Semana que vem a gente termina a nossa boneca, tá? Um beijo. Um beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Bom final de semana, gente.